Gente, agora eu vou mexendo aqui no Disney Donald Duck com em cuecos! Ah, eu tô jogando Donald Duck com em cuecos... Ei, velho! O que foi, seu leso? Quero jogar no Disney Donald Duck com em cuecos! Mas eu cheguei primeiro, e eu já tô mexendo! Não, eu quero jogar também! Não, é meu! Não, é me... Meu! Não, eu quero jogar, vó! É MEU, NÃO! Por quê? É porque eu não vou deixar você jogar, porque você parece um leso, um gato idiota! Ora, por quê? Dê, 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 dê... Porque sim! Por quê? Por quê? Porque sim! Por quê? Dê, 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 dê... Agora você vai ver... Não! Eu não quero saber o que ele disse... Cachorro burro! Hahahaha AAAAAAAA SL voir PE不用 BOO BBLE